Monster Hunter, mas puta que pariu, eu coloquei esse jogo para começar, cara Meu Deus, eu preciso jogar esse jogo, esse jogo é muito foda, olha essa animação inicial Eu nem comecei a jogar, na verdade, só a animação já fiquei, meu, muito louco O que é isso agora? Não goste do frio? Não podemos ficar hoje, nós temos um ritual para performar, você e eu Aqui, onde é isso? Eu perguntei para minha filha, boa Hoje, eu falo seu nome, garota Mas, a Deus vai falar isso de volta? Normalmente, seria a mãe que declara, se você tiver uma A whole village would attend, and matriarchs performed the ritual But, we are outcasts Even so, we keep the tribe's rituals Otherwise, we might become like the faithless old ones Who turned their backs on the goddess But their wickedness doomed them To us, we left the splendors of creation Beasts of air, water, earth, and steel Aparentemente, tem uns dinossauros terminators nesse Thank you It is one thing to hunt a beast Another, to hunt a machine You must be humble and respect their power I will teach you this, one day O que é isso? O que é isso? O que ela está fazendo aqui? O que ela quer dizer? O ritual? O que é isso? 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 Você pode falar comigo. Você veio para adorá-la? Não há seis meses desde que nós entramos com ela. Mas nós somos outcastes. Você, por escolha. E ela... Bem... Eu sou um grande matriarcha, Rost. Eu abençoo quem eu escolho. Então você nos honra? Sim, sim. Agora vá e se prepara para declarar. Vá! Mãe, essa criança precisa de um nome com quem conhece a sua amostra. Que a sua amostra possa acarar sua vida, como o sol acarado acarar toda a terra. Diga o nome dela! AYLORD! E diga que o nome dela é loucada. Stopa isso de uma vez! O que você fez? Eu dou o nome de uma criança. Uma criança... Você chamou essa cursa de criança? O que ela te disse sobre a sua criação? Respira! Eu fiz apenas o que você pediu. Para isso, sim. Nós dissemos nada de amor. Certo! E você, abençando seu nome como... Eu sei minha responsabilidade para eles. E para você. Eu estou aqui. E onde você vai... Então... Eu vou seguir. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Um... Eu queria... É só... Oh, isso é um monte de barras. Você é um grande encontro, não é, pequena Bast? Agora, veja se você pode encontrar alguma coisa mais. Bem, isso é um bom garoto. Pessoas, vim comigo. Ela é uma espécie. O que é isso? O que é isso? Oh, vamos lá! Ah! Ah! Oh, que foi bom. Rost! Down aqui! Rost! Rost! Ele não me ouvirá. Alguma forma de caixa? Eww, os ratos. Eww! Parece chato, mas eu posso passar. Isso deve ser um ruínio do mundo de metal. Um dos lugares antigos. Não podemos subir, não é? Não é o mesmo, na verdade. Cortar os elementos. Vaza, morcega. Vamos ver... Não acho que o ruínio está, não é? É um despozinho. O que é isso? Um presente do passado, não vai achar uma pistola Um presente do passado, não vai achar uma pistola Um presente do passado, não vai achar uma pistola Um presente do passado, não vai achar uma pistola Um presente do passado 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 Tem algo brilhante. Oh! Ah! Isso, eu quero falar uma facessão. Muitas. Em todo lugar. Como fazer isso? Uma porta de metal. Cláudia. Talvez este dispositivo que eu encontrei possa ajudar. Como eu vou abrir? Mais luz. Mais luz. Mais luz. Mais luz. Mais luz. Muito bom. Mais luz. Fica discreto. Mais luz. Mais luz. Mais luz. Mais luz. Quadrada. Gira com sentido das ponteiras do relógio. Bolinha. Olotran com sentido das ponteiras do relógio. Ataco quadrado. É anti-aero. Temos mudado o color. A porta também mudou o color. A porta também mudou. лей. E aí. E aí. Não parece que a naval só vem. O que é isso? Tem um dispositivo, como o que encontrei Você acha que eu quero isso dessa maneira? É o melhor que você pode fazer! Ele está atrás de você! Olá! Feliz aniversário, Isaac! O padre sure does love his little big man! Olha, o padre não pode estar lá com você e mamãe, mas nós ainda podemos ter uma festa, certo? Claro que podemos! Claro que podemos ter uma festa, certo? Claro que podemos! Feliz aniversário, Isaac! O padre sure does love his little big man! Muito parabéns, velho! Legal! Pega o negócio! Pô, como é que vai vender? Parece que não tem como voltar mais velha também! Próximo! É! O que é isso? Eu acho que ele não tem nada Being alive is some kind of pain to be eased. Well, not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life, said it's not an ellipsis. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything. I don't want to kill anyone anymore. He killed him. He killed him. My friend always says, the more suicides, the less suicides. So, we're going to kill him. Seriously, record our thoughts for posterity. Great idea. How did you die here? Like, I haven't done enough for posterity already. Like, I wouldn't be here like this if not for posterity. I'm done with posterity. Posterity can go. And Machu Picchu. Always wanted to see that. Never did. Why didn't I go with Owen when he asked? This is stupid. This is fun. Well... And maybe that's all I need, you know? That moment the door opened and you were... ...staying there... ...wearing that retro-weaved dress... ...in the waistline. I had to look away or you were going to see it. On my face... ...what had just... ...blossomed inside me, you know? It was just an instant that I knew. I knew it would be forever. The earth... ...shall soon... ...dissolve... ...like snow... ...the sun... ...forbear... ...to shine... ...to shine... ...the sun... ...the sun... ...who... ...call... ...and... ... zag... ...be... ...be... ...with... ...the sun... ...the sun... ...to shine... ...the sun... And pray for us sinners... ...now and at the hour of our death... I mean death... Mãe... Eu me desculpe. Já foi um tempo. Oh, essas medias, Johnny, nos deu algo realmente. Salve! Ele me encontrou! Ross encontrou! Aqui! Eu estou chegando! Eu estou chegando! Oh, a mãe bebe-praise. Venha, menina, pegue minha mão. Você não pergunte lá. Venha! Esses lugares são permitidos, Aloy. Eu me desculpe. Eles são do mundo metal. O que é isso na sua face? Nada. Você encontrou lá? Não. Dê pra mim. Eu não encontrei, irmão. É meu, velho. Essas coisas são perigosas. Não! Não. Ah. Não! Ah. Bem, se você vai sair de casa, você vai precisar saber como sobreviver no campo. Vem, Aloy. Vem casa agora. Mas começando amanhã, você vai aprender a procurar. Vamos caçar então. Pegue seu bão. Bão? E o suficiente de mutir com essa coisa. Vamos descansar para o baleo agora. Se seguirem ela. Ela vai ser a melhor arqueira, com certeza. O bagulho vai ajudar ela. Os wilds podem ser perigosos, Aloy. Você vai precisar ficar perto e fazer o que eu digo. Eu sei. Não foi nada, pô. Eu vou mostrar para você. Veja esse plano aqui. É chamado Salve Rush. Vem. 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 Onde está o cara? Onde está o cara? Mais perto do rio, encontrará uma horda de máquinas E eu vou te ensinar como pesquisar Eles são perigos? As máquinas são perigos. O seu poder deve ser respeitado. Eu vou estar em casa. Oi mãe, está bom? Está bom, está bom! Está tudo bom? Tudo bem? Eu estou me sentado, meu Deus. Eu estou me sentado. Achei, não estou me sentado. Eu estou me sentado. Eu estou me sentado aqui. Eu estava aqui, e eu já fiz o ônibus. Eu não estou te sentado. Não, não, não. Agora, se calhar. Não, Aloy. Assim, as máquinas são chamadas de assistentes. Você deve aprender a evitar o seu olhar. Se você for viver no mundo, eu vou mostrar. Olhe bem, e faça o que eu fiz. Fique quieto. Espera para passar. Agora, siga em baixo, e segui-me por meio da traição para aquele árvore alto. Oh! Outra outra. Deixe-me passar. Come, back this way The slower you move, the quieter you be The crouched walking is quieter than upright Wait for it That's the last one Let's move on You did well, they didn't see or hear you Now stay close, that herd should be just ahead Who's that? Ignore him But why is he up there? He's smiling at us Deb, get back where you belong Deb, where are you? Ignore him We are outcasts and he is of the tribe Maybe he doesn't like the tribe And he is a fool Come now, let's find that herd Follow Where is he going? There, see them? These are called striders Ha, get Why'd you chase them off? To show you how some machines startlingsly if they detect you and run away They're best approached by stealth Don't worry We'll catch up with them further down the valley You'll see Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand Why? 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 Do as I say, Aloy, and gather the rocks I will show you how to use them Those will do Follow Follow Hey, Aloy, over here Hey, Aloy, over here Aloy, come now I'm going, man My legs are short, relax Stop wasting time Maluco There's the herd All right It's time to throw some rocks But rocks can hurt machines, right? No, but they can distract them Draw them into traps Like that watcher over there It must be dealt with Or it will warn the herd And send them running before we get in range Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy Unless they are first silenced Now you stay here on the ridge On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me Wait for my signal Wait for my signal Good point Top 10 chu Over there Onde you're at? I don't know I can't see where you are I can't see where you are That's I can't see where you are After all Ah, já vim aqui o carro Vá, vá, tê, é seguro agora Arveste a kill, para que eu possa te ensinar como fazer o arroz Arvore a killa, Aloy, pregunte a atenção. Arvore a killa, Aloy, pregunte a atenção. Use as stocks as arrow shafts, and metal shards for our heads. Arvore a killa, Aloy, pregunte a atenção. Good. We'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. Eu estava no telefone com meu irmão, foi mal gente. Eu estava no arroz, e é hora de fazer o seu primeiro kill, Adelaide. A Strider, uma das máquinas mais fortes. Mas até uma máquina mais forte pode matar a nossa câncer, se ela não importa. Você deve estudar com ela. A escuridão é feita, mas há lugares onde ela é vulnerável. Como que é isso? E você achou outro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O dispositivo. Ele me mostrou. Mas aquela coisa jogada? Eu não vou jogar jogos. Agora, pegue a Strider. Pegue o olho, ou a canister. E se for arroz, você está pronto para sair da caminho. E? Ele... Continua a agir. Destrua a olhos! Maluco, você me deixa nervoso gritando assim, velho. Você fez bem hoje, mas você tem muito a aprender. Amanhã, nós treinamos novamente. O que foi isso? Esse garoto. O que está correndo os Trails Braves. Segue a Eloy, rápido. Não, vai na manhã aí, velho. Minhas pernas são curtas, velho. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não posso fazer nada. É só um tempo para que as máquinas encontram esse garoto e lhe chiam para a morte. Mas se eu disparo, isso vai causar uma estampada e isso vai trampar. Mas eu posso ver o caminho que eles levam. Não pare de contar histórias. Eu não. Eu posso passar por aí. Você não vai. Haley! Ok, Loi. Deixa o cara morrer, meu. Mas... Tá bom. Vamos então, né? Vamos lá. Eu preciso fazer isso lentamente e tranquilo. Eu não posso deixar eles me ver. Vamos lá, maluco. Vira para o outro lado. Eu preciso ver o caminho deles. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, eu vou poder encher a porrada também. Hum, isso aqui é legal, hein? Três flechas, caramba. Três flechas derrubam quase qualquer inimigo. Forrajeadora, porrajeadora. O que é isso? 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 Hum, legal. Vamos ver, tem modificações Flecha de chamas O nosso mapa é grande Tudo isso? Rapaz, tem coisa para fazer nesse jogo gente Isso tudo é pontos de caça Zona de galopantes Esse fogo não mostrou ainda o que que é Bom, acho que em tempo vai aparecer Eu não passei por nenhum ainda Não, é acampamento É que eu não abri ainda Provavelmente deve ter um fast travel Alguma coisa do tipo Missões Ativa Principal Posicional Hummm Legal, legal Tem uma paz de missão para fazer aqui em baixo Como é que essa semana eu não vou trabalhar Parece que tem uns caras falando Acho que eu perdi um Ah Bora lá, né? Esse pai deve ter morrido, cara Relaxa Não tem medicina Você está no metro e tem um arranhão Tipo, é bem que fatal O que está acontecendo com ele? Como que eu subo ali? E aí, carinha Aloy, você está aqui Não 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 Nem Não 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 Os Mães Para Não há muito a fazer, Aloy. Vamos discutir isso depois. Ok. Eu vou pegar as partes, mas... eu também vou pagar carros para visitar. Aloy... aquele homem que rompe a lei toda vez que... E eu fico feliz que ele faz. Eu quero comprar um tripcaster, e nenhum outro trader vai vender para outcasts. Fica com a amuletão, então. Você vai encontrar um uso para essa arma hoje. Isso parece... Omino. Ok. Vejo você no norte. Eu acho que é aqui. O berço da mãe. Entendeu? Então vamos caçar primeiro. Não sei se não. Vou descer por aqui. Vou descer por aqui. Despedir muito. Algo está realmente me preocupando. Se você acha que alguém vai abandoná-lo, ele está errado. A amuletão. A amuletão. Minha vida toda, eu nunca fui além dessa vália. Isso vai mudar o caminho da vida. Mais um fogo. Dois dias. Dois dias até que eu recebo respostas. Dois dias e eu vou saber quem ela era. E por que eu fui levada na Terra. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Que anudo. Que que parece que está do outro lado do mundo. Ok. É hora de pegar as partes para alguns arros. Eu deveria encontrar uma herda. Vamos lá. 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 para chegar ao longo do caminho rápido. Que veinha fez isso? Que veinha? Que veinha? Parece promissante. Ah-ha! Grata's prayer beads. I see why she comes up here to pray. It looks out to Mother's gate. You know, I wonder what bothers me more. That she ignores me, or that with all her talking to all mothers, she's never lonely. I don't know what to do. Ah, como eu sou burro. Wow! Foi tipo isso que eu tentei fazer Cadê a velha? Onde que tá velha? Putz velho Não dá pra viajar não? Putz merda velho Você tá longe pra caramba cara Ih mano Tem um espirulho ali? Tem uma Tem um espirulho ali? 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 Ah, tá pronta Ah, dá ela Ah, tá pronta Tem um espirulho ali? Se não tivessem só o meu medo de pessoas no mundo, eu te daria uma flechada na orelha. Cadê você agora? Vamos lá. Boa notícia, Grata. Mais uma vez, a Mãe te trouxe uma flechada. Também encontrei uma flechada, só tenta não perder mais. A Mãe... Cada dia eu encontrei uma flechada de alegria, a flechada. A flechada com a beleza de tudo que você fez. A flechada. Veja como eu te sinto com você, com gratidão. Então você vai te sinto com ela, mas ela não vai falar comigo. Ok, acho que isso te faz melhor. Grata, eu não vou estar com muito por um tempo. Estarei a prova e não sei o que vai acontecer depois disso. Oh, Mãe... Eu te agradeço por as alegrias que você compartilha. Quando o provimento vem, em sua grande sabedoria, que você dê favor a um jovem, com um coração generoso. Eu... Acho que eu entendo o que você está dizendo. Tchau, Grata. Até agora. Oh, Mãe... Eu também quero mais te matar, tá? E aí, aumenta muito leve? Porra, quase, hein? Bom... Então agora... Vou falar com esse cara... No caminho eu vou passar aqui. E eu vou passar aqui matando esses galopantes também. Uma... Da fé... Deixa eu descer Quem está querendo saber? Quem está querendo saber? Quem está querendo saber? Rob, você pode me ouvir? Rob, por favor, é Alara! Eu estou aqui, Rob! Eu estou aqui, Rob. Você está fora? Bem e quieto, não é? Por favor, Rob! Vem me encontrar! Eu usei a cura! O cara me jogou para um lado e para o outro! Eu gostei! Muito bom! Muito bom! Então, vamos lá! Vamos lá! Obrigado! Olha lá embaixo! Vamos lá! 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 . . . O que é que você está ouvindo? Shut up, bitch. I'm here, Fromm. Are you out there? Got it. You can protect themselves. Please, God. Find me. I'm going to protect themselves, dude. Fica da alma, não é, velho? É a sua irmã, Olara! Para de gritar, mas realmente tem umas máquinas aqui que matam as pessoas Você está fora? Para de gritar, você pode me ouvir? 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 Você está gritando aí ou sou idiota? Quem você está me ouvindo? Você precisa de ajuda? Eu não tenho nada contra os outcastes. Eu não quero falar com você, eu não quero entrar em problemas. Eu não vejo ninguém para ajudar. Eu acho que você está certo. Desculpe, eu não quero ser desculpa. Meu irmão foi desculpado, mas sua frase acabou. Ele deveria vir para casa, mas ele não. E... E seu campo foi cobrado em sangue. Você... Você disse que seu campo foi cobrado com sangue? O que você disse? O que é? O que é que? O que é que? Ele realmente morto? Ou talvez apenas morto? Ele morre? Ele precisa de ajuda? Eu não consigo não saber isso. O que você está fazendo aqui? Se derrubar, eu cortei uma maldia para a minha maldia. Então eu cortei três mais. Mas ele ainda não voltou. Eu pedi os matriarchs de enviar os Braves para o encontrar. E o que eles encontram foi um campo de sangue. Os Braves disseram que ele deveria ser morto. Mas eu tenho que saber a verdade. Então eu vim procurando ele. Por que o seu irmão foi cobrado? Eu não sei. O que é isso? Mas... O que é isso? É isso? O que é isso? Em 10 anos, eu nunca deveria ter deixado ele sozinho. Eu vou procurar seu irmão, né? Mas deixa eu vir com você. Eu não vou me preocupar. Eu sei como ficar de vista. Eu sou mais rápida. Se isso é como é que deve ser, só o encontrar. Por favor. Vamos lá. Filho de peixe. Ah, é bem onde eu estou indo. É só um coelho. Um coelho. Um coelho. Vamos matar ele. Um coelho ainda. Que deve ser Irana. Parece que ela está em problema. I can't get down Help! I'm spotted Somebody, please! Somebody, please! I'm surrounded Help! Somebody, please! I'm stuck up here I'm stuck up here I need help I can't get down 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 Get them! Finish them off! Take those watchers down! Take those watchers down! Get out of here! Get out of here! Thanks for saving me from those machines! I know! I was just hunting! Can I talk to you for a minute? Let's wait to finish! Let's get out of here! I think it was really good! I'm going to modify it! I'm going to charge it! Okay! I'm going to charge the box! I'm going to charge 5-10 money! I'm going to charge the box! I'm going to charge you for the entire book! ...ie 50-50 money! Obrigado, pensei que esses assistentes iriam me separar. O seu pai me envolveu depois de você. É hora de ir para casa. Eu pensava, mas não consigo voltar até chegar na minha mãe do seu escraper. Ok, vamos morrer. O seu pai se preocupa com você. Ele se preocupa, se eu vou 10 passos para me cair em cima. Ele só... Ele não quer te perder, Orana. Eu sei, mas eu gostaria que ele não ia me gritar tanto. Como você se tornou na árvore? Eu trai o escraper para a mamãe. Ficou uma olhada também, mas um guarda me viu e chamou o caminho dele. Minha mãe, eu não sou um bom prazer para pegar o escraper, não é? O escraper deve significar muito para você. Minha mãe não conseguiu o escraper antes de morrer. Eu não acredito que meu pai perdeu. Ele não quer dizer nada. Os escraperes são perigos. Eu sei. Eu só não consigo manter a ideia de que ele vai para sempre. Eu vou procurar seu escraper. Você vai? Oh, obrigada. Vá encontrar seu pai. O seu pedaço derrubou enquanto ele estava procurando por você. Justo no centro da mamãe. Oh, não. Ok, eu vou para ele logo. Obrigada de novo. A porta da lança é número 3. A porta da lança é número 3. Existe uma ch conservadora já é parecida. Amém. 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 Ok. Onde vamos agora? Caça Galopat. Onde vamos agora? Não. Não. As quests que eu tenho que deixar marcada. Cadê? O opcional. Brom, irmão de Olara, deveria ter regressado. Filho de Peixe. Tem que achar a porcaria da caça. Da caça. Não. Não tem nem que ali perto. Acabem. 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 Arana está aqui, deve ser onde ela viu a escrapera. Se eu seguir as escraperas, deve ser capaz de encontrar essa escrapera. Uma escrapera. Uma escrapera. Vai ficar tranquilo. Time to see Kost And get a Tripcaster And get a Tripcaster Stocking up And get a Tripcaster There Time to get that spear Come on 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fica parado aí. Tchau. Saving these for the trail. Tchau. 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 O joelho está voltando, com a espelha. Essa nua tem um buraco aqui. Primeiro você enviou uma rana para mim e agora você tem a espelha. Quando eu me chamava para você para ajuda, eu não sabia se você ia falar comigo. Eu feliz que você foi. Eu também. Eu não acredito que você ganhou a espelha. A sua mãe sabia como fazer a espelha. Isso é uma forma excepcional. Eu nunca vou ser a espelha que ela era, mas ela passou algumas ferramentas. Eu gostaria de olhar a espelha sua espelha. Obrigada. Parece que ela era especial. Desculpa por você. Bem, por causa da você, eu ainda tenho a espelha para lembrar dela. Você não precisava nos ajudar, mas você fez. Ela teria admirado isso. Obrigada, Aloy, por tudo. Não se preocupe, mano. O que você pode fazer por mim agora? Não se preocupe, mano. O que você pode fazer por mim agora? O que você pode fazer por mim, eu queria sair. A, não sei se lembrar dela. Eu, não sei, não sei. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu... Fiquei para onde agora, tenho que caçar aqui e depois ir para lá Mas tinha a ativa principal Aberta concluída, recado já foi Porra velho, vai ficar para depois Vai ficar para depois mesmo Ninguém fazendo o que eu vou dar esse rolê todo Depois eu não vou ter nem como botar o portão de volta, vou ter que andar tudo de volta Zona de Rapnights Ainda mais, vou atravessar todas essas zonas de Rapnights Rapnights é foda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O galopante está para cá Vamos lá Oh minha Vamos lá Vamos lá VIII VIII Vamos lá VIII Fuente Não, não. Esses robôs do caralho. Tem um galopante deitado aqui, tem outro aqui também. O que é isso? Segunda de flama. 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 A CIDADE NO BRASIL Let's get this everywhere 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 Não há ninguém mais perto, parece que ele vai esperar para mim. O que é? O que é? O que é? É muito nervoso. O que é? Bem, bem, bem. O que é? O que é? Não sei capilar da minha mãe. Surpreendi que você me viu como você mesmo procurando todos os outros lados para garantir que ninguém está assistindo. Cuidado lá, você vai trascar o seu neck. É sempre uma dor no o seu som quando você vira, garoto. Uma forma ou outra. Tem alguma razão por que você está sendo tão gravado hoje? Uma vez que você faz o provínio e se faz um e-crimas, você vai lidar com brilhadores e a mente do coração. Talvez eu não esqueça de perder clientes. Traders que não rompam a lei e lidam com outcasts, você quer dizer? É verdade. Nossos dias de crime estarão atrás de nós, assim que você mantém quieto. Lesta vez que eu visitei, você tinha um tripcaster disponível para trade. Você ainda tem isso? Eu tenho. Mas você precisa me trazer um lente de escraper. O que eu posso dizer? Especiales armas não vêm barato. Oh, eu posso pagar. Eu fiz um escraper não há muito tempo. Estou tirando o lente de escraper. Eu vou ser o juiz. Vou mostrar. Amém. Armandilhador Fisga. Hummm. Mostra se é coisa que eu vou comprar dele. Que legal. Que legal. ... ... Tchau, tchau. 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 Espera para o vento. Espera para o vento? Eu não entendo. Aquelas explosões estão fora da Embrace. O que podemos fazer daqui? A leitura será ensinada em tempo, Aloy. Até então, esperamos. Preciso dar remédio para minha cachorra, cara. Preciso dar remédio para minha cachorra, cara. Então, deixe-se alone. Eu vi a Karst e tive aquele caster que eu estava falando. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Ele não foi barato, mas o caster é custo. Talvez. Você saberá que o custo é custo em breve. Olha, Rost. Eu pensava isso. E eu não vou te abrindo depois do provínio, ok? Eu só... Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer que você nunca me abrindo. Aloy. A lei forbida todo o contato. Isso. E eu não me importo. Eu sei o que o custo significa para você, Rost. Mas tudo que a lei que me fez para mim é tirar as coisas. E isso não vai acontecer de novo. Aloy, eu tenho que obedecer a lei. E então você vai. Eu não sabia que você ia dizer isso. Então, isso é o que faremos. Eu venho com você em segredo. Ninguém vai ver comigo. E eu sei que você não vai falar comigo, porque é contra a lei. Mas eu vou falar com você. Vai ser o meu peito, não o seu. Você vai apenas ouvir. E é assim que vamos lidar com isso. Você... Você colocou muito pensamento nisso. Eu sei. Então você pode parar de preocupar. Isso está funcionando. Sim. Então é assim. Bom, acho que isso aí conclui por hoje. Eu vou dar o remédio da minha cachorra, vou jantar. Daqui a pouco eu volto para jogar mais. Tudo muito bom. Eu estou ouvindo ajuntar das livramentas. Então eu vou entrar em primoibir. Obrigado.